Oi pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo? Conversar sobre micro e pequenas empresas, geração de emprego, mercado de trabalho, inovação, criatividade. Este é o propósito, objetivo do Paco Sebrae, o novo podcast do Sebrae aqui do Distrito Federal. Mais um caminho para você interagir com o músculo, para ficar sabendo de tudo o que acontece no nosso DF. Podcast Paco Sebrae está chegando e você é nosso convidado. Aguardo vocês. Tchau.